Aí você tá fazendo dois gestos por semana. O curso você fez, vamos deixar ela, você fez o curso do gesto feriado com a Bili, com o pé. Duas vezes. Eu tenho o costume até de falar assim, Ju, eu sempre vou nos cursos da Bili, independente do que ela venha falar, eu sempre vou. Eu sempre gosto de ouvir o que ela tem pra dizer. É a primeira escrita do curso. Aí o que que acontece? A gente senta na hora do almoço, tem sempre o mesmo comentário da turma nova. Você acredita que teve uma fisioterapeuta que até chorou? Aí eu já me apresento. Fui eu. Eu chorei. Porque eu não tava conseguindo passar a minha dúvida pra Bia. E aí ela chama, vamos chamar a Bili? Eu falei, não, por favor. Se em português eu não tô conseguindo, imagina em inglês. E aí na realidade eu já tava cansada de muita informação querendo absorver aquele mundo de informação pra não perder nada. E aí me desorganizou completamente uma dúvida de tão bom que é o curso. Você não quer perder nada. É difícil, mas... Você sai dali você quer sentar numa mesa comer e sentar de novo pra poder entender tudo aquilo que ela falou pra chegar com dúvida no outro dia. Né? Até entrar no eixo eu chorei. Não foi uma só vez que eu precisei seguir a Bili, não. Já tem bastante tempo. E aí E aí E aí E aí